Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito das cinco maiores novidades para o tratamento da queda de cabelo para o ano de 2022. Então, a gente vai dar uma resumida aí nos estudos, nas novidades, nos achados mais importantes que a gente teve aí no último ano, já pensando no que realmente deve impactar muito na nossa prática como novidade para esse ano de 2022 aí que está começando. Mas antes de começar o nosso vídeo, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares. Então, se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Se você gostar do nosso conteúdo, aperta o botão de curtir, compartilhe, porque isso ajuda a que ele chegue a muito mais pessoas. Bom, queda de cabelo é uma manifestação que pode acontecer por diversos problemas. Então, tem a calvície no homem, calvície na mulher, pere, fluviotelógeno, alopecia areata. Lógico, o vídeo de hoje é um apanhado, a gente não vai entrar detalhadamente em cada um desses assuntos e até se você quiser saber mais a respeito disso, a gente tem inúmeros vídeos aqui no nosso canal. Mas eu vou falar então dos cinco tratamentos que eu considero novidades mais interessantes e mais promissoras. Vamos começar falando da calvície feminina e eu queria falar então da bicalutamida. A gente já tem um vídeo falando da bicalutamida aqui no canal. A bicalutamida não é um medicamento novo, é um medicamento que ele já é usado para problemas prostáticos já há muitos anos e ele tem uma ação antiandrogênica. O uso de medicamentos antiandrogênicos para o tratamento da calvície feminina não é novidade. A gente já usa há muito tempo. A espironolactona também temos vídeos falando da espironolactona já é usada para o tratamento da calvície há muitos anos, é um medicamento eficaz, seguro. Nós temos, por exemplo, a ciproterona que também pode ser utilizada. E qual que é a grande vantagem da bicalutamida? A grande vantagem da bicalutamida é que ela aparenta ser mais potente do que essas outras opções. E por que eu estou dizendo aparenta? Porque é novidade, os estudos ainda estão começando, não temos ainda grandes estudos mostrando a eficácia da bicalutamida, mas parece ser um medicamento muito promissor. Ela é muito semelhante a um medicamento mais antigo chamado flutamida. E quem há anos atrás usava a flutamida para tratamento da calvície feminina, geralmente observava resultados muito interessantes. E por que essa flutamida hoje não é mais usada? Pelo perfil de efeitos colaterais. Então a bicalutamida é um medicamento muito semelhante a essa flutamida do passado, com uma potência, com uma eficácia provavelmente muito semelhante, mas com um perfil de efeito colateral muito melhor. Então por isso que eu acredito que é uma droga muito promissora. Os estudos ainda são iniciais. Para essa finalidade, para tratamento de doenças prostáticas, isso já é muito claro, mas para o tratamento da calvície feminina, entendo que é uma droga que vai ser muito avaliada, muito estudada nesse ano de 2022. Bom, segunda novidade, dutasterida. A dutasterida, assim como a bicalutamida, não são drogas novas, a dutasterida também já existe há muito tempo, mas duas novidades com relação à dutasterida que eu gostaria de salientar. A primeira delas, eficácia para tratamento da alopecia frontal fibrosante. Temos muitos vídeos também falando de alopecia frontal fibrosante aqui no canal, e tudo indica que até o presente momento, a dutasterida é o medicamento mais eficaz para o tratamento da alopecia frontal fibrosante. Existem diversos outros medicamentos, mas a princípio, se a paciente não tem contraindicação à dutasterida, idealmente ela deve fazer parte do tratamento, porque até o momento tudo indica que é o medicamento mais eficaz para essa condição. Uma outra novidade, não é uma novidade do ponto de vista científico, porque a gente já conhece bem o efeito da dutasterida no tratamento da calvície masculina já há um bom tempo, mas nesse último ano ela foi aprovada pela Anvisa, então hoje ela tem uma indicação de bula para tratamento da calvície masculina, inclusive aqui no Brasil. A gente tem um vídeo especificamente falando a respeito disso, mas eu acho que é uma novidade interessante e reforça aí o nosso arsenal para o tratamento da calvície masculina. Uma outra droga que não é nova, mas eu acho que a gente tem novidades muito interessantes, é a finasterida. E aqui falando da finasterida tópica, a finasterida já é muito conhecida, já é um medicamento para calvície masculina usado há muitos anos por via oral, ela também já é estudada como um medicamento tópico, ou seja, para aplicação no couro cabeludo já há alguns anos, mas ainda pairava muitas dúvidas com relação à concentração, volume, aplicação, resultados, efeitos colaterais. E no final agora de 2021 a gente teve um estudo muito interessante, um estudo grande, muito bem feito, que sanou muitas das dúvidas que nós tínhamos. E resumindo os achados desse estudo, a eficácia da finasterida tópica foi semelhante à da finasterida oral e os efeitos colaterais foram menores, então realmente ela pode ser uma opção muito interessante. Logo, logo a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando melhor a respeito desse estudo, falando mais a respeito da finasterida tópica. Bom, agora duas novidades que nós temos aqui que realmente são novidades, porque essas três primeiras são medicamentos que já existiam, sendo usados com outras finalidades ou com uma via diferente, saindo da via oral para a via tópica, mas agora a gente vai falar de medicamentos novos. E o primeiro deles é a clascoterona. Então a gente já tem vídeo aqui no canal também falando a respeito da clascoterona, se você quiser saber mais, dá uma olhadinha lá no vídeo. E a clascoterona, assim como a bicalutamida, ela também é um antiandrogênico, ela também bloqueia a ação dos hormônios masculinos. Porém, ela é usada topicamente, então ao invés de ser ingerida por via oral, o paciente aplica no couro cabeludo. Então isso tem uma vantagem de possivelmente você ter um resultado terapêutico com menos e os efeitos colaterais. A clascoterona, ela também pode ser usada para o tratamento da acne e inclusive ela já teve liberação pelo FDA, que é a agência regulatória dos Estados Unidos, para o tratamento da acne e os estudos para tratamento da calvície estão relativamente avançados. Eu imagino que esses estudos devem ser concluídos aí ao longo de 2022 ou talvez ainda no ano que vem e a partir daí a gente vai poder saber melhor o perfil de eficácia, de segurança da clascoterona para o tratamento da calvície e eu imagino que é bem provável que nos próximos anos esse medicamento esteja disponível. Se você quiser saber mais detalhes a respeito da clascoterona, não deixe de ver o nosso vídeo a respeito desse assunto. E para terminar, eu acho que uma grande novidade que a gente está tendo no tratamento da alopecia areata, especialmente nos casos de alopecia areata mais grave, que é uma classe de medicamentos conhecida como inibidores da jaque. Diversos medicamentos compõem essa família, essa classe de medicamentos. Eles já têm sido usados para o tratamento da alopecia areata já há alguns anos. Porém, eu acho que a grande novidade é que cada vez nós temos moléculas novas sendo estudadas e muitas delas estudadas especificamente para o tratamento da alopecia areata. E qual que é a grande vantagem? Que esse tipo de estudo, que são os ensaios clínicos, randomizados, controlados, esses estudos que realmente, assim, mostram detalhadamente o perfil de eficácia, de segurança do medicamento. E esses estudos que muitas vezes são apresentados às agências regulatórias, então como eu falei, o FDA nos Estados Unidos ou a Anvisa aqui no Brasil, para que esses medicamentos sejam liberados para uso para tratamento da alopecia areata. Porque até o momento, todos os tratamentos que nós temos para alopecia areata são o que nós chamamos de off-label, não tem indicação de bula. Então, muitas vezes, o acesso do paciente, eles não estão disponíveis no sistema de saúde. Então, com estudos mais robustos, mais direcionados, é possível que em breve a gente tenha aprovação de moléculas especificamente para alopecia areata e que a gente consiga avançar no tratamento da alopecia areata extensa, que é ainda bastante desafiadora. Logo, logo a gente vai fazer um vídeo, então, falando um pouquinho mais dos inibidores da JAK e, principalmente, desses novos medicamentos dessa família que estão sendo estudados. Bom, é isso, pessoal. Desejo um ótimo ano a todos. Nos vemos no próximo vídeo.